E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Feudal Alloy Metroidvania 2D, sensacional, onde nós somos esse robôzinho controlado por um peixe Em busca de vingança, e vamos lá Muito bem, a gente já se lembrou aqui dos comandos No último episódio a gente obteve o pulo duplo Que é uma baita ferramenta em todo o Metroidvania E também obtivemos uma chave, exploramos uma área Que é possível ser Essa aqui, isso, essa área aqui Bom, a gente obteve uma chave também Que a gente já usou, né A gente também subiu de nível E hoje vai ser a mesma coisa, todos os vídeos, né Todos os vídeos a gente tenta pegar um poder Um upgrade Um upgrade e uma chave e explorar uma área inteira Eu acho que ainda falta um upgrade aí pra gente Porque existem esses inimigos aqui, ó Igual, minha câmera está bem na frente Bem aqui acima E esses inimigos você não consegue quebrar eles com nada no mundo Então talvez a gente consiga ficar um pouco mais forte Primeira coisa é chamar o elevador O jogo já está salvo A gente vai tentar ir pra uma área Onde a gente cai É isso Vamos indo pra cá Acho que é aqui mesmo Só dando os libre Olha, é possível desligar Ele desligou lá também Muito bom Nem consigo achar ruim Mesmo a gente tendo tomado aí um leve desacerto Vixi, é aqui Como é que faz? Vamos dar uma olhada pra baixo É, foi meio esquisito Mas deu certo Será que a gente tem que descer? Com certeza Isso aqui a gente precisa jogar uma bomba Beleza Primeira porta Só pra ter uma noção de onde a gente está Isso é um save? Excelente, hein Essa área a gente nunca passou antes Um baita do mosquitão aqui Certeza que abriu a porta aqui embaixo Tranquilo, olha Uma área totalmente nova Que legal Muito bem Uma bomba um pouco mais robusta Vamos equipar lá pra ver o que acontece Bomba grande Causa grave dano nos inimigos Vamos lá Vamos lá, hein Nada mata essa criatura Vamos fazer o seguinte Vamos desequipar Não tem necessidade de ficar gastando Aí Nossa Desacerto Entramos acidentalmente na porta Tá bom Nem queria bater naquele bicho mesmo Tomar um olhinho A música mudou também Mudou completamente a música A mesma música praticamente desde o início do jogo Já me assombrava Era algo que eu não estava tolerando mais Poxa, um bicho desses Moedas, né Eu não quero saber de moedas Não Então, mais um olhinho Está completamente perdido Os bichos estão cada vez maiores O que é isso aqui? Um timer? Tudo bem Um elemento novo Uh, finalmente o mapa O mapa não está aqui A gente já consegue visualizar aí Essa área que a gente vai fazer hoje Tranquilo Essas bolinhas Elas perseguem a gente É uma coisa esquisita É tipo um pesadelo Ativamos o teleporte Para essa área Falta poucas áreas Para acabar o jogo Não sei aí Até onde vai Um save Um mercado novo Esse mercado deve ter Coisas fantásticas Nossa Que louco Pernas de asco Pesada Olha isso Que legal Olha só Ora sim Os robôs Está Está forte Aqui já tem uma chave Possivelmente é para essa porta Aqui também tem uma chave É muito útil Esse Shoryuken Hadoop Hadoop na verdade Nossa Mais um robô Que a gente não faz nem cosquinha Cria muito Sei lá A mão mais pesada Se tivesse a mão mais pesada Seria interessante Chega a ser uma área secreta O mapa O mapa nesse jogo Também não é muito detalhado Hum Vocês já viram né Já vi tudo Muito bem Lá vamos nós Feito um Agora a gente não pode mais pular Nem queria mesmo Ah minha nossa Com calma Com calma Feito mais um Agora hein Nossa Não Não é assim Bastante útil Será que um dia Eu vou me lembrar Qual comando usar Qual comando correto A gente apanha A gente apanha mais os comandos Do que o do jogo em si Nossa 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 Bem menos traumático que eu imaginei, por enquanto Nossa, não tem fim Não, 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 não Evita cair ali não Dá um pulinho pra cá, dá um pulinho pra cá Com calma Chega né? Tá bom Oxe, que ótimo A gente conseguiu de primeira, é uma raridade isso, viu Será que a gente está aprendendo a jogar? Só foram aí quantos episódios? Os 7? Nossa aprendizado é meio lerdo Vamos ver qual que é o item de hoje? O que que é isso? É tipo a espada que eu comprei Eu esqueci de comprar a espada, foi vantagem Não, eu comprei, mas é outra Os mesmos atributos, essas coisas eu não entendo muito bem nesse jogo Ótimo, você encontrou um módulo de carga elétrica Ele adiciona uma habilidade de lançar uma descarga elétrica acima e abaixo do seu corpo Poxa, que legal Assim a gente consegue quebrar as coisas que estão no teto Uiii Se não fossem os nossos amigos aí nos comentários a gente nunca teria reparado que o robô fala Uiii Nada né? Eita Muito bem E agora? A gente teria agora que explorar o lado esquerdo do mapa Nossa, o dano que a gente está dando é muito Será que a gente veio por aqui? Sim Então Isso aqui era feito por isso aqui Essa área que a gente não explorou Possivelmente a gente vai encontrar as chaves necessárias para terminar a área Vixe Nossa, não está brincando de serviço aqui não hein Nossa Nossa, como é que eu consegui? Mas tá bom O importante é conseguir Travou aí amigo? É muito dano hein A gente fez aquela área no nível Hard à toa Tomar um suquinho Será que vai ter um pulo triplo? Pera aí Já está aberto A gente veio daqui Nossa, nossa, nossa Agora dá para bater forte nesse bicho hein E aí amigo? Muitos recursos aqui eu nem acho ruim O que será que tem aqui? Pernas É uma área para encontrar pernas Essas pernas Ah, que bom Velocidade, resfriamento e dano Velocidade Eu prefiro priorizar dano Quanto mais dano melhor Fica menos traumático as áreas Bem menos traumático Descansadinho Descansadinho Agora está excelente nosso cavaleiro Um leve desacerto, não tem problema Bastante ouro Para incentivar a gastança Vamos dar uma olhadinha com cautela Ufa, ainda bem que ele não caiu direto Um baú vermelho significa chip Pegamos uma chave que é Um número 2 romano Um quadradinho com uma seta dentro É bem por aqui já É bem por aqui já Que maravilha, aqui está o nosso cavaleiro Está batendo forte meu amigo Ah, esse é aquele que pula Muito bem Muito bem Salvar para recuperar o HP Olha quantas pancadas a gente consegue dar Agora Não é esta porta É a outra Está aí, abrimos a porta Não sei aonde nos levará Mas vamos dar uma olhada antes Não custa nada Mais óleo Muito bem Muito bem A gente voltou aqui para esta porta Que ela é um indicador do término aí realmente da área Então a gente vai ficando por aqui No próximo episódio Com certeza vamos pegar o item que nos permite matar esses inimigos Com uma que tem uma resistência maior Foi bem legal o episódio de hoje Foi rápido A edição vai ser bem fácil Porque a gente não morreu nenhuma vez Tirando a parte que a gente fez umas pataquadas Mas tudo bem Vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Da hora de ler nossos vídeos A gente está fazendo o Feudal Aloy completo Deixe aqui nos comentários Alguma coisa A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Qualquer dúvida a gente ajuda E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade Viva Amizade